Estamos em pleno curso, curso de pavô, curso de bandagem, feito pelo mestre Ademir. Estamos com um participante dele que vai se apresentar para vocês agora. Sou Alexandre, represento Sorocaba com a equipe Awextreme Team. Sou formado no Japão, meus professores lá e mestres são todos itabandeses. E a gente está aqui em outro evento feito pelo nosso amigo Mori, representando a cidade lá. O que você achou do curso? Alguma coisa nova? O curso é bem bacana, ele abrange bastante técnicas canalesas, que é difícil a gente ver em outros locais aqui no país. Já tenho bastante cultura fora do país, então andando aqui na região também, a gente vê muita deficiência. E aqui é onde o pessoal tem a oportunidade de pensar. Você sabe que o Ademir vem se firmando como um dos melhores treinadores do Brasil, não? Vamos saber se depois no decorrer do ano, quando tiver o prêmio de melhores do ano de treinador, acho que ele já vai ser indicado. Sim, ele é um cara que está na atividade, que está fazendo um bom trabalho. Tem alguns atletas aí que estão se destacando, como o Daniel, né? Que nota você dá para o curso? Dez. Nota dez. Muito obrigado. Mori-san já vem de amizade já dele no Japão, já vem arrastando, tentando passar o maitai na essência, já bastante tempo.